Antes de começar o episódio, a Becca vai estar usando essa roupa, vai estar usando esse uniforme de faculdade, porque eu não quero que fique igual ao uniforme da escola do Hank e do Ginger, então a partir de hoje, ou a partir de agora, esse vai ser o uniforme da Becca. Ai, ai, já cheguei da faculdade. Tchau, irmã! Tchau, irmã! Cheguei. Só imagina que o Professor Rabbit não tá brincando com o skate. Bom dia, Becca! Bom dia, Professor Rabbit! Então, alunos, hoje vamos ver os resultados das suas provas. Tá, então vamos começar. Bom, aqui o Sr. João errou uma, então ele vai tirar nove. Ei! Aqui. Aqui, a Fernanda não errou nenhuma, então ela tirou dez. Não. Ela tirou dez. Ei! O Sr. Victor só errou nós três, então ele vai tirar oito. Não, pera. Pera aí. Oito! Ei! Pera! Ei! Bom, o João... Pera aí, gente. Bom, o João... O João... Não, acho que o seu nome é Vinícius. Ah, tá, errei seu nome, é Vinícius. É, mas tem gente que me chama de João. Ah, tá. Então, também o João... João Vinícius... É, tem gente que me chama de João Vinícius, tá bom. Então, o João Vinícius não errou nenhuma e ele tirou dez. Pera! O João Vinícius não errou nenhuma, então ele tirou dez. Pera aí. Pera aí. E... Beca... Simplesmente me desculpe. Você errou muitas, então você vai tirar nota zero. O quê, professor? Eu tirei zero? Sim. Professor, por que eu tirei zero? Porque você não estudou pra prova e você... E porque a sua irmã falou que você passou a noite... Que você passou a noite jogando. Ih, a Beca não é inteligente. 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 Ah, então... Então todos vocês vão ver só. Não... Não... Ai, professor, ele bateu na... Ela bateu na gente. Ai, doeu. Ai, eu sou doeu. Ah, Beca, não acredito que você me bateu e nos seus... E nos alunos. Agora você vai ver. Eu vou... Eu vou lá na sala da diretora. Vamos lá na diretoria, que é minha irmã. Não! Não vou ir. Ah, é? Você não quer ir? Vem aqui que eu vou... Você vai. Não! 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 Me solta! Solta meu braço! Eu não vou te... Solta minha mão! Eu não vou te soltar. Na sala da diretoria. Olá, diretora. Olá. Olá, irmão mais velho. Olá, irmã mais nova. É que ouviu falar que a Beca... Olha a nota da Beca. Deixa eu ver. Então me dá isso aqui. O quê? A Beca tirou zero. Peraí que eu vou... Minha mão é azul porque eu tô usando luva. O quê? A Beca tirou zero? Por quê que ela tirou zero? Só porque ela tá de recuperação e a mãe dela... E a irmã mais velha dela falou que ela não fez o... Que ela não fez o dever da prova. E além do mais, e ela bateu em mim... Só porque eu coloquei no zero pra ela. E também ela bateu nos coleguinhos... Ela bateu nos colegas só porque riu. Só porque eles riram dela. Só porque a Beca não é inteligente. Ah, isso não vai ficar assim. Ah, eu vou escrever na sua agenda. Não, não escreve. Vou escrever sim. O que é a sua agenda? Sua agenda é essa daqui. Me dá essa agenda que eu vou escrever nela. Não, eu não vou deixar. Você vai deixar sim. Aê. Ai, ela me mordeu. Ai, ela me mordeu. Eu não acredito que você mordeu a diretora. Ah, isso não vai ficar assim. Deixa eu ficar brava. Tô pensando em nada. O que é isso, diretora? O que é isso, irmã? Irmã mais velha. É, irmão. Não, quer dizer, irmã mais nova. Gente, lembrando que o nome dela é... O nome dela é... Sou... É... Eloísa. E ela... Eloísa. E ela é a irmã mais nova do... E ela é a irmã mais nova do Robert. Do professor Robert. Ah, isso não vai ficar assim. E mais uma coisa. A Eloísa mora junto com o professor Robert. Ah, isso não vai ficar assim. Eu vou ligar pra... Pro... Pro irmão dela. E... Não, quer dizer, pra irmã dela. Vou ligar pra irmã dela. Não, você não vai ligar. Eu vou ligar assim. Eu vou ligar pra ela assim. Não, você não vai. Me dá. Solta esse celular, Beca. Não! Não! Não, meu celular. Vou ver se ele quebrou. Pronto. Aqui, eu vou ver se ele quebrou. Ufa, ainda bem. Porque se estivesse quebrado, a Beca ia apagar outro. Ai, deixa que eu ligo pro pai dela. Deixa que eu ligo. Não, você também não vai ligar. Eu vou ligar sim. Eu vou ligar pra ele. Você não vai. Eu não... Você não vai. Não, solta! 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 Já liguei, Beca. Não! Vou ver quem tá me ligando. Pera. Eu não quero ficar assim. Eita, eu tô pensando em nada. Eita, mamãe. Gente, lembrando que o Hank vai ficar uns dois meses sem ir pra escola. Porque a água da escola dele acabou. E também, mas ele vai estudar em casa por dois meses. E ele vai ficar sempre a escola por dois meses, o Hank. E o Ginger também. Vai ficar sempre a escola por dois meses e vai estudar em casa por dois meses. Vou ligar quem tá me ligando. Ah, olá, professor Rabbit. Olá, você é irmã da Beca? Eu sou sim. O que você quer? É que a Beca, sabe? A Beca, prontou muito. O que que ela fez? A Beca. É que a Beca ficou de recuperação. Aí ela bateu nos colegas e em mim. O quê? O Tom, o que que foi, Ângela? Vamos se arrumar logo. Pra quê? Pra gente buscar a Beca da faculdade só porque ela ficou de recuperação. O quê? Eu posso ir junto? Pode sim. Você pode ir junto. Eita, vamos arrumar. Primeiro eu vou me arrumar primeiro. Minha roupa de sair é essa daqui. Essa é a minha roupa de sair. Não, 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 não. Aqui. Terno brilhoso. Não, pera. Meu óculos. Esse aqui, meu óculos chique. Agora eu vou. Agora é minha vez. Hoje eu vou com uma nova roupa de sair. Essa daqui. Não, isso é pijama. Não, isso não é roupa. Aqui. Não, não, não. Essa aqui. Essa. Não, pera aí. Essa aqui. Aqui. Não, eu não quero usar roupa de cowboy. E agora eu vou me mexer. Minha roupa de sair. Hoje eu vou usar de cowboy. Tá. Acabem em mim. Meu chapéu, meu chapéu. Essa aqui. Fica muito bonito em mim. Hoje eu vou mesmo com o tom. Ixi. Isso aqui tá com cadeado. Então, usa essa aqui. Ué, não vou usar não. Então, vai com a sua roupa do trabalho. Tá bom. Mas eu hoje nem tenho trabalho. Mas hoje é que a minha professora ficou doente. Vai assim mesmo, pai. Tá bom, minha filha. Eu vou mesmo. Chegamos. Deixa eu fazer xixi primeiro. Pera aí, gente. Preciso pausar porque todo mundo tá querendo fazer xixi. Pronto. Agora vamos se arrumar pra ir pra faculdade. Quer dizer... Não. Só imagina que a beca não tá aqui. Porque eu peguei ela sem querer. Vamos ir na faculdade da beca. Na faculdade da beca. Chegamos na faculdade da beca. Agora vamos lá. Então, pera aí que eu tô sonolento. Vamos lá. Também tô sonolento. Vamos acordar primeiro pra gente ir na faculdade, né? A beca. A gente não pode ficar sonolento. Senão a gente perde. Pronto. Agora vamos comer por enquanto. Já comemos. Vamos na faculdade da beca. Chegamos. Agora. Gente. Eu vou ter que... Pera aí. Ah, oi, gente. Oi, beca. A diretora. Então, hoje a gente vai ter uma conversinha com a diretora. Só porque você ficou de recuperação, né? É, fiquei. Fiquem nesse lado. Só finge que a beca tá triste. Ô, gente. Eu vou ter que botar... Então... Primeiro eu vou ter que... Primeiro eu vou ter que ligar pra o rei... Pra... Primeiro eu vou ter que ligar pra... Pra Shannon. De novo. Por quê? Porque ela precisa cuidar do rei que tem de Rose. Eles só podem ficar sozinhos em casa com o dezoito. Tu, 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 tu. Hum, hum. Alô, Shannon? Oi, bebe. Que tu quer? Eu quero que você tome conta dos meus netinhos porque a gente tá na faculdade da beca. Tá bom. Tchau. Tchau. Pronto. Pera aí um minutinho, gente. Ai, eu tô sonolenta. Pronto. Gente, eu vou ter que botar a diretora em outro personagem primeiro. Vai comer aí primeiro pra gente fazer a conversa. Gente, eu vou ter que botar a beca. Eu vou ter que botar um outro personagem pra ser diretora. Pronto. Tá aqui, gente. Então só imagina que a diretora é igual a Angela. Igual essa daqui. Olá, diretora. Olá. Então é que eu vi falar que a beca blá, 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 blá. Blá, 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 blá. Tá bom. Tchau. Tchau. Tudo bem. Podem ir embora pra casa por enquanto. Tá. Beca. Vamos pra casa. Só imagina que ela não tá brava. Vamos lá. Deixa eu ficar bravo com ela. Eu também. Deixa eu ficar. Tá. Pera aí. Deixa eu ficar bravo. Ué. Ih, gente. O Tom não quer ficar bravo. Pronto. Tá querendo ficar bravo agora. Vamos pra casa, beca. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Pera aí. Pera aí. E não adianta fazer essa carinha de triste. É, não adianta fazer essa carinha de triste. Só imagina que a Angela tá brava também. Em casa. Chegamos em casa. Agora vamos trocar nossas roupas pra gente fazer uma conversa séria com a beca. Cadê a channel? Mas beca, cadê a vovó? Ela já foi embora. Ah, tá. A Rosie tá na casa da Mickey e da Vivi e Angela. É verdade. Ela vai passar um mês lá. Beca. Vai trocar o uniforme. Tá. Vai colocar a sua roupa que você sempre usa. E agora eu vou vestir a minha. Essa aqui que eu tava usando. E agora eu vou tirar a minha. Vou colocar essa capa aqui porque tá calor hoje. É, ah, Tom. Você sempre inventa algo. Era aí que eu vou ficar bravo. O que que foi? Porque vocês tão querendo ficar bravos. A sua tia ficou de recuperação na faculdade. O quê? Então vamos fazer uma conversa com ela agora. É, vamos fazer uma conversinha com ela. E depois a gente vai bater nela. Não, Didier. Não vamos mais bater nela. Porque ela já tá sofrendo bastante. Tá. E o rei que tá dormindo. É verdade. Ele tava com sono. Ô, Beca. Saia desse banheiro agora. Eu não vou sair. Eu saio quando eu quiser. Aê, Beca. Não, não. Não, não, não. Me solta. Pera aí. Deixa eu ficar bravo de novo. Tô muito bravo. Sai. Aê? Então eu não vou querer. Então eu vou pegar ela, gente. O quê? Não. Não. Me solta. Não. Não. Já pegamos você. Não. Era aí, gente. Porque eu tenho que deixar a Angela brava. Porque ela não quer ficar brava. Pronto. Ô, Beca. Ai, eu vou é fechar meu ouvido. Ô, Beca. Beca, tira a mão do ouvido. Eu não vou tirar. Aê? Não quer tirar? Então eu vou tirar. Não. Não. Me solta. É. Nha. Ai, ela me mordeu. Aê? Beca, por que você fez isso? Aê, que por que é blá, 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 blá. Tá isso, é Beca. Ô, Beca. Vai se arrumar pra dormir. E o professor acabou de falar que você vai ficar um mês sem ir pra escola. Todo mundo vai ficar de férias, menos você. Tava brincando. O professor só tava te enganando. Ele vai... Você vai ficar de férias sim. Vai colocar a sua roupa pra dormir. Vá dormir com o Hank. Tá bom? Ai, que gente chata. Deu uma vontade de fugir de casa. É o que, Beca? Você quer apanhar? Tu quer apanhar com a minha cinta? É tu o quê? Aqui, ó. Tu quer apanhar com a minha cinta? Não, pai. Eu não quero apanhar, não, com essa sua cinta. Hum. Sei. Ai, vou bora pegar meu cobertor. Pronto. Pronto. Pronto.